Jó era um homem rico, um homem próspero, e para mostrar a sua sinceridade, foi como eu estava falando, irmão, muitas vezes é preciso que passemos pelo vale, pelas adversidades. Jó era um homem rico, um homem próspero, e pelo dia, a sua fidelidade foi testada. Vem o satanás, o espírito do mal, rodando, vocês já lembraram aqui, irmãos, que quando a pessoa, ela está possessa, já lembraram que o aspecto dela é descansado? Confira no que está escrito em Jó, Deus disse ao satanás, de onde vem? O que ele respondeu? De rodear, e bom sucesso. Não, ele respondeu, de rodear a terra. O globo terrestre, ele mesmo sendo espírito, ele estava cansado, porque o mal também, ele é uniciente, ele sabe de tudo, ele é unipresente. Aleluias! Ah, o mal está agindo só no Brasil, não, ele está no Canadá, no Japão, no Estados Unidos, no Brasil, na Bagdá, se não está tudo aí. Então, ele disse, toque em Jó, só não toque na alma dele. E Jó é situação difícil, é a notícia ruim, um em cima da outra. Jó, cavava o ovo, Jó, mataram o seu rebanho. Jó, veio os caldeiros e mataram os seus filhos. Meu Deus do céu! Jó já tinha perdido tudo. Dinheiro, filho, os seus rebanhos. E ali, um belo dia, Deus disse, toca em Jó, só não toque na sua alma. E como se não bastasse o sofrimento ali, Jó foi tomado de feridas, o homem se coçava com o caco de teia. Imagina a situação, hein? O homem se coçava com o caco de teia. A ponto de a sua mulher chegar e dizer, amaldiçoa o seu Deus e morre. Não tinha mais solução, não tinha mais saída. Ué, acabou. Mas Jó não. Jó disse, você fala como uma doida. E Jó manteve a sua confiança, manteve a sua esperança. E diz a Bíblia que tudo foi restituído em dobro. Aleluia. E assim também é por nós. É com aquele quente fiel. É com aquele quente que prega a palavra. É com aquele quente que está disposto a trabalhar na obra. É com aquele quente que passa por cima de tudo. Além de ver as articulações. Além de ver as humilhações. Olha para isso, não. Olha para isso, não. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Que a sua recompensa será maior do que todos pensam. Aleluia. Provérbios 24, 10. Eu guardo isso. Eu guardo essa palavra. Porque tem palavras que a gente guarda dentro de nós. E nos serve para podermos usá-las no dia a dia. Provérbios 24, 10. Ele diz, que ele diz, Vanderlei. Se te mostrares frouxo no dia da batalha. A sua fé será pequena. E aqui na João 1, 4. Eu tenho certeza que não tem quente frouxo. Nós renunciamos. Os nossos prazeres. As nossas vontades. Pai, estamos na presença de Deus. Louvando e exaltando o teu santo nome. Aqui tem quente guerreiro. Eu sou assim, irmãos. Aprendizem desse jeito. Quanto mais a dificuldade vem sobre mim. Mais eu vou contra ela. Eu quero saber. Porque assim como foi com Davi. Davi. Era os três irmãos. Ele era o menor. Aspeto felizinho. Garoto lá. Raxinho. O exército de Israel. Travava a batalha. Os filhos de Deus. Eram homens de guerra. Eram homens de estatua avantajada. Eram dados como gigantes. E ali. Os irmãos. De Davi. Ficaram com medo. Recuaram perante a batalha. Perante a guerra. Eles acostumaram. Acostumados. A lutaram. Eram soldados de batalha. Davi era um simples pastor. Mas Davi usou um segredo. Davi não foi com os filisteus. Com armas. Lance nem escudo. Ele foi com os filisteus. O que ele diz na Bíblia? Você vem a mim. Com lanças. E espada. Eu vou contra você. Em nome do meu Deus. Ainda hoje lhe cortarei a cabeça. E darei as ordens do céu. Aleluia. Diga para o mal que está de opinio. Eu vou contra você. Em nome do meu Deus. Aleluia. 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 Versículo 10. Diz assim, irmãos. Ainda que o exército me cercasse. O meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim. Nele eu confiaria. Aleluia.